Batalha de grancos Young Black começa, a UB termina Quem que é batalha, porra, grito, o que é? Sank! Quem que é batalha, porra, grito, o que é? Sank! Levanta as boas, mão pro palco, certo? E aí, segura aí, o pessoal tá fazendo as folhas Tem carteira de trabalho, hein? Tá segurando E aí, pericão, puxa aquele lá Eu sou o Gordinho mesmo, eu como cinco lanche O que vocês querem ver? Sank! Eu como cinco lanche, tomo três refrigerantes O que vocês querem ver? Sank! E ver o ô, 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 ô Não briguem! Se matem! Não briguem! Se matem! Então se matem, caralho, essa porra é o caldeirão E ver o ô, 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 ô Mata ele, caralho Isso desse cara, isso desse cara Pô, 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 pô Ele diz que é gordinho Mas é tudo bem, eu vou fazer o meu lanchinho Matendo esse cara na parada Mastigando o cancelado Eu vou comer carne processada, né? Tá muito entendido? Por isso que eu vou matar esse fodido Hoje você tá entendido? Você tá no pampa Mas não tá a pampa Se ter PM, você vai ser rendido Então, espero que não Porque estamos PM Tá ligado que essa noite Essa é a pernoite PM é o bagulho do relógio Você vai tomar um pau Mas não tomar ações Tá bagulho, tá bagulho, tá bagulho Na verdade, tá balão O que você tá falando, ô, seu idiota? Acho que você tá inventando tanta mentira Que eu acho que nem preciso da verdade da resposta Por quê? Você tá entendendo como é que eu faço? A rima é rara, você sabe eu não tô por onde Mas, hein, cuzão Você tem o coração partido na nuca E eu no cotovelo O golpe vai aonde? Você sabe muito bem Rima rara, vou além Qual que é o problema, mano? Você não convém Isso aí é engraçado E agora você não cobiça Eu gosto muito de MC Que gosta de ganhar com mentira Vem com nós Foco na votação Por ordem de rimas Barulhos pra que curtiu as imagi ong black Diferentemente Barulhos pra que curtiu as imagi ubi Com vocês Mais young black Certo Young black 1 a 0 Mas nada tá perdido Tudo que vai Volta! Levanta as duas Vão pro alto Quero ver a animação de geral nessa porra Ei, gordinho Posso puxar? Pode Puxar Assim ó Assim ó Assim ó Assim ó Tchau 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 Mata-se cara do trap Vivem no ô Ô Ô Ô Ô Ô Mata ele caralho Estudando de caralho Estudando de caralho Ô, 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 ô Rima que é rara, acompanha, mano, agora você é escroto Cê pode puxar o grito do trap, só que eu não vou escutar o seu grito de socorro Porque cê tá entendendo como eu faço Rima que agora aqui cê disciplina Por isso cê pega a vez ou o look eu faço Agora o seu sangue é água de fogo, não é só piscina Tá tudo bem que a rima rara me acompanha quando eu faço Mano, até eu danço, porque o ritmo é interessante Ele encaixa na limite, por isso que eu não manco Cê tá entendendo que agora tá fudido Olha no meu olho ou até olha na retina Só que não, olha na penitência, sou roubado Você tá vendo o reflexo da sua vida Ah, tô vendo o reflexo da minha vida Você falou que esse não é o olhar na penitência Eu não sou pendente, não é o olhar na penitência Eu sou negro, chucro, é o olhar na persistência Né, matou esse cara muito fraco Você tá ligado que agora não repele Cê falou que é margem na piscina Eu sou da Esbu, venha comigo, eu espero que reconsidere Né, ah, mata ele esse cara É por isso que agora eu não manco Sabe por que você tá de branco Porque agora seus inimigos vão te ver sangrando Ah, cê quer uma morte na piscina Mas tá tudo bem, seu roubado É nesse mar de ego e flow que você vai morrer Todo afogado É, não foi todo mundo, certo? Vamos lá na votação Chega com nós Pornem de rimas, barulhos pra Kiko Chose Magiubi Diferentemente Barulhos pra Kiko Chose Magiubi Ong Black Ong Black, próxima fase, certo? É isso, muito barulhos aí pro Ong, família Amém Amém